No vídeo de hoje eu vou estar te explicando como ativar o Windows 10 sem o serial key e também sem instalar nenhum programa. Se você está curioso para saber como eu fiz isso, fique ligado aqui no vídeo. Fala galera, meu nome é Fabinho C e aqui no vídeo de hoje eu vou estar te explicando como que tu faz para ativar o seu Windows 10 sem instalar nenhum programa, sem também mexer na chave do Windows, sem precisar fazer qualquer alteração no Windows. No vídeo de hoje eu vou estar te explicando um pequeno detalhe que talvez você não saiba, que eu também não sabia e eu fiquei sabendo recentemente. Quando você formata seu computador, ou seja, quando você já teve um Windows 10 ativado e você precisou fazer a formatação dele por causa de algum vírus ou por causa de qualquer problema ou até mesmo a troca de computador, você vai estar colocando a sua mesma conta da Microsoft de quando você tinha o Windows ativado, certo? E aí quando você coloca a sua conta da Microsoft, ele pede para ativar o Windows novamente. Então neste vídeo eu vou estar te explicando como que você faz para puxar uma chave K que você já fez ativação anteriormente para usar nesta cópia que você acabou de formatar seu computador. Isso é possível se você já tem uma cópia registrada no Windows através do seu e-mail, da sua conta Microsoft, você pode estar puxando ela para essa tua nova cópia que você está instalando. Bom, para isso você vai ter que entrar ali em configurações, bem abaixo ali na configurações vai ter uma mensagem dizendo que este Windows não está ativado, você vai clicar nesse link, após clicar nesse link você vai clicar na opção solucionar um problema, e ali no solucionar um problema você vai informar a Microsoft que você queira puxar o serial de uma outra máquina, que você está trocando de máquina e aí você vai clicar nessa opção e aí vai aparecer todos os seriales que você já registrou em alguma máquina anterior, e aí você clica em qualquer um deles, numa das chaves que vai aparecer ali e você bota ativar o Windows. É simples, é fácil, é rápido e o seu Windows vai estar ativado através de uma ativação anterior que você fez, porque todas as ativações, todos os seriales que você adiciona dentro da Microsoft, fica a salvo na sua conta Microsoft, e quando você formata uma máquina, ele já pede para você colocar já logo em seguida a sua conta da Microsoft. Então se você gostou deste vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou, se deu certo para você, se não deu, deixa aqui que eu vou estar resolvendo todos os problemas para você aqui nos comentários. Muito obrigado, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo ou aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!